Música Luiz Matheus, de 77 anos de idade, foi conduzido pela guarnição da polícia militar da cidade de Marajalucena. Contra o mesmo, pese uma acusação sobre uma agressão à dona Maria. Segundo informações, esse idoso estava importunando as mulheres daquela cidade. E aí, hoje terminou uma confusão envolvendo até agressão. Um pedaço de ripa foi o alvo ou foi o instrumento que ele usou para agredir essa senhora conhecida como Maria. E a polícia militar trouxe tanto o acusado como também a vítima. A nossa equipe acompanhou de perto a apresentação aqui desta ocorrência. E você vai ver que a vítima fala aqui como tudo aconteceu. Nós conversamos também com o marido da vítima que traz aqui as informações. Veja aí. O que é da condução aí? O que foi que aconteceu aí, o que aconteceu aí, o que aconteceu ali? Ele não é vítima, ele é acusado não. Não, eu sou vítima. O que foi que aconteceu lá? Com essa situação aí, fala de boa aí para o Romarende. O que aconteceu foi um rapaz que deu uma pancada na mulher minha. Na sua mulher, né? É, eu estava para o Marajá, tinha ido encrontar ela e nós desencontamos. E quem é esse homem que bateu nessa senhora? Chamamos Luiz, mas conhecido por Luizão do Marajá da Senhora. Por que ele bateu nela? É porque ele é tomador de gosto com o pessoal. Ele não respeita ninguém. Com as mulheres ali. Ele tem esse costume. Com respeito, né? Dentro do Marajá da Senhora, até a própria polícia, ele dá trabalho. Ele, né? Ele, sim. E é ser bravo. É, e tomador de gosto com as famílias ali. Como é que está o estado de saúde da sua esposa? Ela toma remédio controlado, ela não é bem sadia, ela não pode tomar agoniação nenhuma. Nós dois estamos nos seis anos e nunca na vida eu tive agressão a ela, porque eu sei como é ela. Ela deu nela de mão, foi de um pau. A ripa está bem aí dentro do carro. Ele foi preta de ripa, foi, senhor? Foi. Ah, verdade. Derrubou a mulher, pegou bem assim, ó. A mulher, assim, ó. Foi, né? Ah, no pé do ouvido. Está a cicatriz, está a cicatriz. Ele está preso aí na viatura da senhora? Está. Mas o senhor acha que por que essa situação aí? O motivo? É ele tomar gosto e ela não pode sentir raiva. Daí deva ter agido alguma coisa. Qual o tipo de gosto que ele tomou aí com a sua esposa? É falando nos lugares íntimos da mulher zaleia, aí é tomando. Está entendendo? Desrespeitando, né? Desrespeitando. Mas ele ingeriu bebida alcoólica, bebeu? Não. Ele bonzinho, ele faz do mesmo jeito? Ele é... Ele, ele... Mas eu bebo, eu bebo, eu bebo do mesmo jeito. Ele é que nem... Sei lá. Ele é vizinho de vocês? Não, não. Tem a casa que não muda, né? Ele é vizinho de vocês, né? Não, senhor. Ele é do Marajá e eu moro na Lagoa da Senhora. O nome? Edvaldo. Olha dele. Luiz chamado Luizão. Tá bom. O Luiz... Beleza. Olha só. O Luiz... O Luiz aí. Vamos ver aqui o Luiz aqui. Bora, Luiz. Vamos ver aqui o Luiz. Acorda o seu Luiz. Olha o seu Luiz aqui. Aí, descendo. Cidadão. Mas, infelizmente, nessa situação... Vamos ver aqui o seu Luiz. Vamos ver o que o seu Luiz tem a falar de boa, né? Seu Luiz. Se procede a essa informação. Seu Luiz tem a cabeça branca. O que foi que aconteceu aí, senhor? O que aconteceu, senhor Luiz? O senhor tomou gosto lá com a mulher do... A mulher? Procede essa informação? Rapaz, deu uma chuva lá de tarde. Eu estava na casa de um amigo meu. Aí, eu digo, rapaz, uma chuva dessa tão grossa... Em vez de chover lá no Ceará, para o Nordeste, para pular. Que é um lugar seco. Aí, a mulher caiu em mim só de veicinho e vergonha. Aí, veio com pau e tacou aqui na minha cabeça. Aí, eu fui e dei uma lapada nela com um pedaço de ripa. De ripa. Pois? Mas, qual era a primeira que a sua conversa com o senhor? Olha aqui. Foi eu falando na chuva, né? Aí, ela ficou me camando de veicinho e vergonha. Essa informação, o senhor estava tomando gosto lá com ela. Procede? Não, eu não estava. Você estava tomando as partes íntimas dela? Não estava lá tomando gosto com ela, não. Porque ela tem o marido dela. E o marido dela é muito meu amigo. Está aí. Está lá, desce aí. Desce aí. Olha só. Olha só aqui. O senhor Luiz desceu contando a versão dele. Olha aí o pedaço de ripa aí. que foi usado na confusão. O senhor Luiz está muito melado aí de poeira, de areia. Vamos ver aqui. O senhor Luiz já vai descendo? Vamos ver aqui o que ela fala aqui. Vamos ver se ela fala aqui. Pega aqui, Clézio. Ela está tomando gosto comigo. O cara dizendo coisa comigo. Dizendo coisa comigo. E eu calada. Só aguentando. Tomando gosto. E eu só aguentando. Porque eu não sou mulher de estar dizendo corra para ninguém. Só fica na sua, né? Só aguentando. Só aguentando. Aí minha família dizendo. Minha filha, você lá não diga nada. Eu disse. Não, minha mãe. Eu não digo não. Você é doido. Eu não digo não. Aí eu só aguentando. Aí hoje eu fui lavar. Ontem eu fui lavar umas vazias lá. E ele chegou lá tomando gosto comigo. Dizendo coisa comigo. E eu só na minha. Dizendo uma coisa lá que eu não gosto. Não gosto de estar dizendo nada comigo. Não vou mentir. Eu sou que nem criança. Acredita? A criança diz uma coisa. A pessoa não gosta, né? Ainda mais eu que estou tomando remédio controlado. Ele teria dado uma paulada lá na senhora? Essa informação procede mesmo? Como é? Ele teria dado uma paulada na senhora? Com um pedaço de ripa? Hoje foi. Hoje foi. Vocês são vizinhos, né? Não. É assim, meu. Vou lhe dizer uma coisa bem aqui. Lá nós somos vizinhos outros. Não tem outros. Vizinhos perto. Onde está? Outros. Nós somos vizinhos perto. Só que ele vai todo dia para lá. Para frascar. Para ficar caçando conversa. Está entendendo? Quem passa, ele caça conversa. Isso. Muito bem. Ele mora perto de uma rua lá. Longe de nós. Mas só que eles ficam tomando gosto com as mulheres. Principalmente com as mulheres. Com as mulheres, tomando gosto. Pode ser casada? Pode ser sofrida. É, olhando as partes das mulheres, a gente não quer dizer nada que não se importa, né? Mas eu não. Eu sou uma coisa. Eu não gosto de tomar ação de gosto com ninguém. O cidadão já não é a primeira vez que é conduzido para a delegacia regional. Ele já foi conduzido outra vez por posse de arma. E dessa vez, por agressão, a senhora que tem problemas psicológicos. E recebemos a denúncia e foi constatado, né? Por vários populares que ele realmente deu uma cacetada na cabeça da senhora. E ela já tem problema, como eu falei anteriormente. Ela já tem problema de saúde psicológica. E achamos bem conduzir para cá para que pudesse fazer o exame corpo dele ali para tomar as provas desses cabelos. No caso desse senhor, o Luiz, ele é problemático lá na cidade? Exatamente. Como já foi conduzido por um poste de arma, por uma espingalha de ameaça populares. E aí, mais uma vez, foi ele que está sendo conduzido para que ele seja feito os procedimentos na delegacia. Sargento, mas eles são vizinhos, é isso? Não. Essa senhora mora a mais ou menos 5 quilômetros de onde ele constantemente vive provocando essa senhora aí. O local lá foi onde, Sargento Paulo? Do povoado Lagoa do Sena. E aí